O primeiro Festival da Água e do Pacuca foi uma iniciativa do Núcleo Distrital do Campeche em parceria com o Movimento Saneamento Alternativo, o Núcleo Distrital do Pântano do Sul e a Academia Sotália. Durante o feriado do aniversário de Florianópolis, em 23 de março, realizou-se um ato político-cultural no campo de aviação, onde desde há anos a comunidade planeja construir um parque no qual as pessoas possam reunir-se, praticar esportes, viver momentos de lazer. Por incrível que possa parecer, o histórico bairro do sul da ilha não tem uma única praça onde as pessoas possam exercitar a convivência. Não bastasse isso, o crescimento vertiginoso e desordenado que vem sendo registrado na comunidade incorpora novos desafios para a vida de todos. Nos últimos meses, a proliferação de condomínios e a sistemática burlagem da lei tem causado sérios problemas, como, por exemplo, o rebaixamento do lençol freático, feito sem licenças, que pode trazer prejuízo ao abastecimento de água. Muitas denúncias já foram feitas, mas só a ação da Polícia Ambiental colocou freio a esse desperdício. Um único condomínio jogava pelo ralo cerca de 130 mil litros de água por dia. Em função desses abusos, o Conselho Popular do Núcleo Distrital decidiu fazer um trabalho de informação e conscientização com os moradores. Com o crescimento do bairro, há muitas famílias novas vivendo por aqui, as quais não têm conhecimento do intrincado mecanismo que garante água pura nas suas torneiras. Assim, com a colaboração de vários movimentos do sul, foram distribuídos panfletos e praticadas longas conversas. De quebra, a comunidade se reuniu no espaço que tem sido reivindicado para a construção de um parque cultural. A proposta do Parque Cultural do Campeste, o Pacuca, já foi finalizada há anos e respaldada pelas audiências públicas da discussão do plano diretor. Portanto, está completamente incorporada à vida da comunidade. Mas, o debate com a União, que é a dona do terreno, de 323 mil metros quadrados, não avança. Atualmente, a área está sob a proteção da aeronáutica, mas, na realidade, não tem qualquer função para essa instituição. Já a comunidade precisa de um espaço de convivência, coisa que não foi garantida ainda pelo Estado. No projeto do Pacuca, desenhado de acordo com os desejos das pessoas que vivem no Campeste, estão previstas áreas esportivas, culturais e de lazer. Não é sem razão que, recorrentemente, a comunidade ocupa o campo de aviação para reafirmar a decisão de garanti-lo para a vida local. Neste primeiro Festival da Água e do Pacuca, as entidades do sul da ilha ainda tiveram uma grata surpresa. A visita de representantes do movimento SOS Canasvieiras, que veio solidarizar-se com a luta pela preservação da água, uma vez que, naquela comunidade do norte da ilha, eles já amargam a sistemática falta de água, fruto também do crescimento desordenado e, muitas vezes, como aqui no Campeste, à margem da lei. Durante o festival, em frente ao campo de aviação, as pessoas mostraram seu carinho pela comunidade. Com a participação da Rádio Campeche, os músicos locais puderam mostrar seu talento e as crianças que estudam música nos projetos sociais desenvolvidos nas areias também encantaram o público. A Academia Sotália promoveu oficinas de pintura e os pequeninos coloriram seus desejos de água pura, de vida digna, de ambiente preservado. No campo, brigadas de voluntários plantaram árvores frutíferas e ornamentais. Foi uma manhã cheia de alegria e de partilha amorosa de sonhos. Aqueles que dedicaram parte do seu feriado para a luta comunitária saíram do festival com a alma lavada e já preparando o segundo festival da água e do pacuca. A CIDADE NO BRASIL Nelson, qual a importância da participação da comunidade de Canasvieiras aqui nessa atividade? Principalmente a integração entre as comunidades, né? Porque se a gente pensar numa integração a nível de todo o município, a gente tem muito mais força do que lutar sozinho, bairro por bairro. E afinal de contas, nós estamos todos da mesma cidade que a Florianópolis, né? E quais são as principais reivindicações de vocês lá em Canasvieiras? E esgoto, esgoto sanitário, água, a despoluição do nosso mar, que hoje em Canasvieiras não tem nenhum ponto de bauneabilidade. É ridículo isso, a gente morar numa praia e não poder tomar banho de mar, você tem que ficar doente. Você acha que o Campeste pode correr o risco de se transformar numa praia como as do Norte? Eu acho que, claro que tem essa grande chance. Esse negócio de emissário submarino, nada mais é do que uma carta branca para eles jogarem esgoto e natura em alto mar. E isso vai voltar para onde? É lógico que é para cá, né?